Juliana Silva De novo você Às três da manhã Mandando mensagem Pedindo o conselho E o que eu te falei Você não escutou Por que então insiste Voltando com ela Eu tô aqui Tentando toda hora pra tu ver Se nota logo algo especial Que existe em mim Nem sei porquê Mas não consigo mais te esquecer E você deveria perceber Que eu só faço te querer Pra se apaixonar Amor no beat De novo você Às três da manhã Mandando mensagem Pedindo o conselho E o que eu te falei Você não escutou Por que então insiste Voltando com ela Eu tô aqui Tentando toda hora pra tu ver Se nota logo algo especial Que existe em mim Nem sei porquê Nem sei porquê Mas não consigo mais te esquecer Nem sei porquê E você deveria perceber Que eu só faço te querer Eu tô aqui Eu tô aqui Tentando toda hora pra tu ver Se nota logo algo especial Que existe em mim Nem sei porquê Nem sei porquê Mas não consigo mais te esquecer E você deveria perceber Que eu só faço te querer E você deveria perceber E você deveria entender E você deveria perceber E você deveria perceber Juliana Silva Eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Essa é Juliana Silva, a Monopint O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Juliana Silva é o piseiro da Ju Você apareceu na minha vida e não tem como explicar Foi o meu ponto de partida pra minha vida mudar Nunca pensei em encontrar alguém assim que me fizesse sair tanto do chão O teu abraço é o que me faz feliz, teu aconchego é a solução Só não erra não, só não erra não, que o meu coração não aguenta outra decepção Só não erra não, só não erra não, porque eu já cansei de pagar pau pra amar de mão Só não erra não, só não erra não, porque o meu coração não aguenta outra decepção Só não erra não, só não erra não, porque eu já cansei de pagar pau pra vacilão Chama no piseiro, chama no piseiro da Ju Nunca pensei em encontrar alguém assim que me fizesse sair tanto do chão O teu abraço é o que me faz feliz, teu aconchego é a solução Só não erra não, só não erra não, porque eu já cansei de pagar pau pra vacilão Só não erra não, só não erra não, que o meu coração não aguenta outra decepção Só não erra não, só não erra não, porque eu já cansei de pagar pau pra vacilão Infero da Ju Isso é Juliana Silva E o japonzinho da caquilira no patrão A mão do brilho, seu Festinha gerando, paredão tocando Piseiro comendo e as danadas sentando Elas tão gostando, malicinha rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Festinha gerando, paredão tocando Piseiro comendo e as danadas sentando Elas tão gostando, malicinha rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Eu sinto rebolando, paredão tocando Eu desço, eu subo e todo mundo me olhando A paixada não enlouquece, como eu só me desço Vixe, esquece, vixe, esquece Ela senta rebolando, paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo me olhando A majorada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Vai! A mão do brilho, seu japonzinho da caquilira no patrão E o Juliana Silva, pra tocar no paredão Vai, japonzinho Eu disse festinha gerando, paredão tocando Piseiro comendo e as danadas sentando Vai, ela tá gostando, malicinha rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Festinha gerando, paredão tocando Piseiro comendo e as danadas sentando Ela tá gostando, malicinha rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Ela senta rebolando, paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A majorada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Eu sento rebolando, paredão tocando Eu desço, eu subo, todo mundo me olhando A maixarada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Eu digitei, meu jatãozinho da Cachoeira, meu patrão É pra tocar no paredão Restaurante, meu patrão Essa é pra se apaixonar Estou sozinha Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada Na soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez E fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em Deus, peço, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Sofre tanto Amigos, me aconselham que eu procure um outro amor Porém, siga em frente Porém, siga em frente Que sempre tenho que esperar Passar pra sentir Não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Aí é só nos dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Me fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair em Deus, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Juliana Silva É o Cruzeiro da Jum É o Cruzeiro da Jum Simbora Tati Girl Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos E me afastei de todos E nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Dos meus pensamentos E já não me importo E já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoa Sempre volto Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor Porque teu amor é minha bandeira Porque tu é sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Tua bela é minha morada E junto a mim Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concede meus caprichos Porque essa história de nós dois É o suficiente para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga a minha loucura E para sempre Estar contigo Dizem que sou louca Que o amor é cego Que estou prendida Que seu mistério E já não me importo Com minha própria sorte Que acredito Te perdoa Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estás sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E tua pele E tua pele é minha morada E junto a mim Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concede teus caprichos Porque essa história de nós dois É o suficiente para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga a minha loucura E para sempre Está contigo Está contigo Está contigo Juliana Silva Ramon Dupit Com a vaquejada ele me olhou E sem querer querendo vi que ele piscou Eu fiquei louca com o teu sorriso Eu olho a castanha e disse o que preciso Me aproximei pra tentar arrancar o cheiro Ou até um abraço seu Mas logo em seguida meu coração acelera E eu senti que a química bateu Será que é ele? E se for eu vou fazer de tudo pra ser toda dele Eu vou me entregar Porque tudo que eu tô querendo é me apaixonar Será que é ele? E se for eu vou fazer de tudo pra ser toda dele Eu vou me entregar Porque tudo que eu tô querendo é me apaixonar Me apaixonar É o friseiro da Ju Me aproximei pra tentar arrancar o cheiro Ou até um abraço seu Mas logo em seguida meu coração acelera E eu senti que a química bateu Será que é ele? E se for eu vou fazer de tudo pra ser toda dele Eu vou me entregar Porque tudo que eu tô querendo é me apaixonar Será que é ele? E se for eu vou fazer de tudo pra ser toda dele Eu vou me entregar Porque tudo que eu tô querendo é me apaixonar Será que é ele? E se for eu vou fazer de tudo pra ser toda dele Eu vou me entregar Porque tudo que eu tô querendo é me apaixonar Será que é ele? E se for eu vou fazer de tudo pra ser toda dele Eu vou me entregar Porque tudo que eu tô querendo é me apaixonar Me apaixonar Júlia Nacional Júlia Nacional Não mande flores para amor Não me diga quem me ama Já cansei de sofrer por você Já sou outra e mudei O que senti por você Foi tudo ilusão O amor que eu te dei Eu nem vou mais te explicar Já perdi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Juliana Silva Amor, 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 Eu nem vou mais te explicar Já pedi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Eu nem vou mais te explicar Já pedi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Não corra atrás de mim Agora já é tarde Já esqueci até seu nome Eu nem vou mais te explicar Já pedi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Eu nem vou mais te explicar Já pedi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Se inscreva no canal Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltaria um xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esposo viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve que até Te levo na garupa da bicicleta O preto e o banco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Se você tudo fica tão leve que até Se leva na garupa da bicicleta O preto e o banco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu nunca entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Juliana Silva E o Swing do M.A. Não peço mais perdão Sei que também errei A gente sempre volta E fica nesse vai e vem Eu já não sei mais não O que devo fazer É sempre a mesma coisa Revivendo o passado Eu aceitei Uma nova história Minha Não quero mais Não quero mais replay Acaba isso aqui Não quero mais essa história Desse vai e vem Não quero mais replay Acho que é medo sim A gente vai e volta Não é por amor, não Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz A vida passa amor Existe esperança Pra quem sempre acredita Eu aceitei uma nova história Não quero mais Não quero mais replay Acaba isso aqui Não quero mais essa história Desse vai e vem Desse vai e vem Desse vai e vem Não quero mais replay Acho que é medo sim A gente vai e volta Não é por amor, não Não Você é Juliana Silva Amor no print E o swing vem me ar Vai Juliana Vai Juliana Eu aceitei Uma nova história Minha Desse vai e volta No Vamos a ser feliz A vida passa amor, existe esperança pra quem sempre acredita Eu aceitei uma nova história Não quero mais replay, acaba isso aqui Não quero mais essa história desse vai e vem Não quero mais replay, acho que é medo sim A gente vai e volta, não é por amor, não Juliana, Silvia e o swing dele Chama no piseiro Amor no Peter Juliana Silva O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Por que você não vai voltar? Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei você ao nem pensar Pouco a pouco coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei você ao nem pensar Pouco a pouco coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Lá-me do vazio Lá-me do vazio Produções Se não valorizar, com certeza cê vai me perder Embora eu te amo sim, eu juro não vou suportar De você me enganar, cansei de te perdoar Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você Por quê? Vocês não foram meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Vai se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Vai se não valorizar Vai me perder Juliana Silva Pense bem, eu sou mulher de perdoar Comigo não se deu bye-bye Chega a noite e quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Por quê? Vocês não foram meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Entreguei o coração Você brincou Foi tudo uma ilusão Pra mim Sempre foi assim Sinto muito meu amor Mas seu tempo acabou Por quê? Vocês não foram meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder É o friseiro da Ju É o friseiro da Ju Estou sem direção Sem estação pra parar Mar de solidão Um coração a vagar Saio andando sozinho Pensando em te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Chega a noite e o meu quarto é escuro Nem a lua pode iluminar No caminho uma estrada sem rumo Nem estrelas vão poder me guiar Só você Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha paz Vou caminhando sozinho Tentando te encontrar Tentando te encontrar Que eu quero encontrar E de novo te amar Não me deixe sozinha Não, não, não Me diz Que eu quero atracar No teu porto seguro No teu céu No teu mar E ver tudo outra vez Não deixar naufragar Nosso amor Tão bonito Tão bonito Eu só quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Sabe Já faz tempo Eu queria te falar Das coisas Que eu trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar E ainda Lembro do seu jeito Não te trago Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Sabe Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que eu trago no peito Saudade 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 Já não sei se a palavra certa Para usar E ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Essa aqui É pra se apaixonar Não te trago ouro Cara, eu senti declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Tenho vontade de ver você Nossas fotos sobre a mesa que eu não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Direito só de você Eu estou apaixonada, como te esquecer Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Eu estou apaixonada, como te esquecer Você, nossas fotos sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Vou voltar a viver, pois sem você Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado Tchau 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 Tchau